Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem foi encontrado morto na zona norte de Manaus. Ele teve as mãos e os pés amarrados antes de ser assassinado. Franci Tavares da Silva, de 20 anos, foi assassinado com três tiros na rua Senador Bezerra, no Santa Etelvina. Os moradores disseram que antes do crime, ele tinha saído para beber com três homens. De acordo com a polícia, os tiros acertaram a cabeça de Franci. Ele foi encontrado neste local com as mãos e os pés amarrados. Ainda não se sabe o motivo e nem a autoria do crime. Segundo a polícia, a vítima respondia em liberdade por tráfico de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. Em Nova Olinda do Norte, município da Calha do Rio Madeira, o IPEM faz fiscalização nos postos de combustíveis. O órgão tem feito várias ações em todo o interior do estado. O Instituto de Peso e Medidas, IPEM, está fiscalizando bombas de postos de gasolina e balanças nos comércios de Nova Olinda do Norte. Nossa função aqui no município hoje é orientar os comerciantes a todo produto embalado. Nossa função aqui é verificar se o peso está vindo corretamente. Nesse posto de combustível, a fiscalização foi feita nas bombas para saber se o consumidor leva a quantidade que paga. O serviço que a gente realiza hoje aqui na cidade é embalanças e postos de combustíveis, verificando a quantidade do combustível que é colocado para o consumidor. É importante a gente fiscalizar também, né? Que se vem R$ 5,00 ou não vem, muitas vezes tem vezes que vem, né? Tem vezes que não vem. É importante essa fiscalização. É um privilégio para a gente, né? É um prazer trabalhar assim com qualidade. Graças a Deus fizeram o teste, deu tudo certo, tudo ok. A gente trabalha tudo na lei, tudo legal. E a gente só tem, o cliente só tem a ganhar com isso. Já nos açougues e comércios, o alvo das fiscalizações foram as balanças. Nesse comércio, os técnicos realizam a pesagem dos produtos alimentícios para conferir-se o peso. É o mesmo que está especificado no produto. Fiscalização é importante porque ninguém gosta de comprar um produto, pagar por uma coisa e estar abaixo daquilo que eles estão comprando, né? 56 produtos irregulares foram apreendidos pelo IPER nos municípios do Rio Madeira. A farinha, o arroz e o feijão foram os principais produtos que o peso não confere com o que diz nas embalagens. Esse trabalho de fiscalização foi realizado em todos os municípios do Rio Madeira. Três homens foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas. Um deles era chefe de um grupo ligado a uma facção criminosa. Rogério da Silva, o Rogerinho, Anderley Chagas, o Playboy e Antônio Neto, o Netinho, foram presos por tráfico de drogas. Segundo a polícia, eles atuavam na comunidade Fazendinha e no conjunto Canaranas, na zona norte de Manaus. Em cima disso foi feita a investigação policial, usou técnico de inteligência policial de 4 a 5 meses e ontem conseguimos deflagrar a nossa operação. Foi através de denúncia que a polícia conseguiu chegar na casa de cada um dos criminosos. Rogério da Silva é líder de uma associação criminosa ligada a uma facção aqui do estado. O nacional Rogério, ele comanda o tráfico na área do Fazendinha e do Canaranas, que é a nossa área, ali é fronteira com o 13º e 6º DIP. O Playboy não, o Playboy é um tráfico varejo. Ele é em toda a cidade, ele entrega, tem um pessoal que trabalha para ele, que já identificamos um. Então eles são, é um varejo e o outro é concentrado na área da zona norte. Na casa de Netinho foram encontradas 33 porções de entorpecentes. Já com os outros suspeitos, a polícia apreendeu dois carros. O trio vai responder por tráfico de drogas e já foi encaminhado a um presídio aqui da capital. O Amazonas está entre os 10 estados do país que mais registraram feminicídios, crimes contra as mulheres. O assunto preocupa e foi tema de um seminário realizado na OAB. A ideia de discutir o tema faz parte do trabalho de enfrentamento ao feminicídio no Amazonas e em todo o país. Essa lei, ela vem desde 2015, trazendo com mais severidade a penalidade. Ela consta agora no rol dos crimes hediondos, ou seja, os crimes, outros crimes são mais brandos. Mas quando se trata de crimes hediondos, se há uma maior severidade para cumprimento dessa pena e para que se apure com mais rigor e firmeza. Representantes de órgãos estaduais de justiça e movimentos sociais estiveram no encontro. A família de Jéssica Araújo, por exemplo, participou. Na camisa, a foto da prima dela, Maria do Carmo, assassinada com duas facadas pelo próprio marido por não aceitar o fim do relacionamento. Ele está preso, ele está na provisória. A gente, a família, quer. Quer que ele continue preso até o julgamento em que ele seja condenado. Porque não foi um crime sobre forte emoção. Ele premeditou, ele confessou que foi premeditado. E é muito triste, é muito dolorido para toda a família. Casos como o de Maria do Carmo são comuns. O Brasil está na quinta posição no ranking de violência doméstica no mundo. O Amazonas aparece entre os dez estados que mais registram assassinatos de mulheres. A importância desse seminário hoje aqui é para que nós estejamos falando sobre o feminicídio, as políticas públicas que estão à disposição das mulheres para que elas possam buscar ajuda e evitar a violência e principalmente a morte fatal. O assunto deve continuar sendo discutido entre as entidades defensoras das causas públicas. O crime de violência doméstica é considerado o hediondo a partir da criação da lei do feminicídio em 2015. Um projeto da Prefeitura de Manaus quer reunir em um só espaço vendedores ambulantes que ocupam esquinas e calçadas do centro da capital. O dinheiro que Manuel consegue com as vendas de banana, dá para sustentar a família. Dá para sustentar a família tranquilo, tira mil reais, mil quinhentos por mês, dois mil, depende muito do movimento, mas vende bem, dá para sustentar bem. No centro da cidade tem sido comum encontrar trabalhadores como o Manuel, que vendem frutas e verduras nesses carrinhos. Aqui os produtos são mais baratos e por isso o movimento é sempre bom. É, mas alguns deles gostariam de trabalhar em locais mais organizados. Por isso a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, a Sempab, tem um projeto para realocar esses vendedores em feiras itinerantes. Mas se for um lugar bem acessível para a gente, vai com certeza. Porque aqui não é muito bom para a gente, né? Pega sol, pega chuva, corre do rapo, o rapa vem pegar a gente aqui, essas coisas todas. Mas se for um lugar legal, acho que todo mundo está de acordo em sair daqui. Até quem compra com eles concorda com a mudança. Às vezes empata o trânsito também, porque eu tenho carro e quando chega para estacionar, aí é uma luta. Em Manaus, existem duas rotas de feiras itinerantes que percorrem alguns bairros, como Aparecida, Praça 14, Cachoeirinha e Parque 10. A ideia é levar os feirantes para as zonas leste e norte. O projeto consiste em repetir o que já existe hoje, por exemplo, com a feira da Aparecida, a feira da Cachoeirinha. Nós iremos fazer feiras itinerantes nos bairros mais distantes de Manaus, da cidade de Manaus, onde eles vão entrar no ônibus de manhã cedo e irem todos os dias para um bairro diferente da cidade. Com isso, eles vão ter o seu trabalho garantido, mas não no centro da cidade de Manaus. Mas os ambulantes temem uma queda nas vendas. Nós não iremos ter a possibilidade de vender o preço mais em conta, que nem nós vendemos aqui para lá, devido ao frete que nós deveríamos pagar e a nossa estabilidade do dia a dia, de comer, beber, tudo isso. Então, aqui é melhor para nós. O produto tem que ir até o cliente, né? Aí eles compram da gente, porque assim eles não compram, eles não vão lá na feira comprar, né? Aí, aqui, tudinho, eles compram da gente. É mais facilidade para eles. Essa preocupação também é porque as feiras itinerantes têm ficado menos movimentadas. O projeto para realocar os ambulantes ainda está na fase inicial. Esse projeto está em fase inicial de pesquisa ainda. Acredito que em 90 dias nós devemos terminar essa pesquisa e aí sim, contactar todos os ambulantes para saber de que forma a gente vai poder dar uma outra oportunidade para eles em outros lugares, mas que definitivamente eles vão ter que sair da rua. A SEMPAB também tem feito fiscalizações e por dia, cerca de 100 ambulantes são retirados das ruas de Manaus. E a partir de agora você acompanha o nosso quadro que fala um pouco sobre o mercado aqui em Manaus e em todo o estado. As empresas que estão se destacando. Hoje a gente recebe um profissional da área de saúde da clínica Prax, que é o quiropata, doutor Régis Cabral. Muito obrigada por comparecer aqui ao Boletim em Tempo. Doutor, como é que funciona a clínica Prax? Atende quem? Qual é o perfil? Bom, a Prax, ela atende, na verdade iniciou em abril de 2008 e ela não tinha um público-alvo assim específico, mas como a quiropraxia tem um fundo americano, a grande maioria do público-alvo era realmente o pessoal que viajava, viaja para o exterior e tinha essa condição de achar um profissional que nos Estados Unidos é muito difundido. É, nos Estados Unidos, como o senhor falou, as pessoas têm muito essa coisa de procurar um quiropata, tem em cada esquina a gente vê, né, lá a quiropraxia. Isso já está ficando mais popular aqui no Brasil, as pessoas já entendem qual é o problema que elas podem procurar um quiropata? Exatamente. Nos Estados Unidos, ela deu um boom, ela tem 122 anos, né, mas o boom dela foi na década de 70, realmente por se tratar de uma profissão que é limpa, né, ela não tem contraindicação e também não tem efeito colateral. Qualquer pessoa pode ir a um quiropata, idoso, jovem... Exatamente. Qualquer pessoa. Vamos pensar na criança que nasce já sendo puxada pelo pescoço, né? Então, criança, o idoso também, que fica com a postura mais arqueada, então qualquer pessoa pode procurar o quiropraxista. Então, ela iniciou realmente nos Estados Unidos e deu um boom nessa década de 70 e vem sendo bem difundida no mundo inteiro. Tem mais de 170 países hoje a quiropraxia. A Clínica Praxia, o que que oferece, além da quiropraxia? Ela oferece lá tratamento quiroprático que iniciou nessa época, hoje ela é uma clínica multidisciplinar e interdisciplinar. Então, nós temos a quiropraxia clínica, a medicina clínica, fisioterapia, pilates, a parte também de nutrição e psicologia. Agora, a maioria dos pacientes é realmente com problemas de coluna, dor nas costas. Eu mesmo já estive lá com o senhor. Acho que esse é o grande problema hoje, né, pela tensão, estresse, é isso? Exatamente. A lombalgia, por exemplo, a dor nessa parte baixa da coluna é uma epidemia mundial, né, Marcelo? Então, assim, realmente todo mundo procura em função de ser um tratamento rápido, efetivo, específico e com baixo custo, não só para a população, mas também para os gestores, né, para a questão de saúde mesmo. Então, empresas muito procuram o senhor, então, para fechar, digamos assim, para funcionários e tudo. Exatamente. A parte ocupacional é muito interessante porque as lesões de esforço repetitivo com os empregados, né, nessas linhas de produções que tem os esforços repetitivos, realmente a quiropraxia ajuda muito. E também profilático, né, ou seja, previne uma série de coisas. O senhor chega a atender quantos pacientes por dia com esses problemas de lombalgia, como o senhor falou, a famosa dor nas costas? É, hoje a média está em torno aí de 25 a 35 pacientes por dia. Ah, muita gente, né? A maioria dor nas costas mesmo. Exatamente. Olha, como o senhor falou, é realmente um problema mundial. Bom, vamos ressaltar aqui a Clínica Praxis. Fica na Avenida Humberto Caldeiraro, não é isso? Isso. A Avenida Humberto Caldeiraro Filho, uns 500 metros do Shopping Manauara. É a última casa ali, o último prédio daquele conjunto residencial. O telefone é o 384-5808. É agendado, né? Exatamente. Todos os atendimentos. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Clínica Praxis se destaca no nosso mercado. O Boletim Tempo fica por aqui. Uma ótima noite pra você.